Ah tá! Parabéns, Brasil! É, parabéns! Mas o que diabos está acontecendo? O que o Brasil fez? Você não ficou sabendo? Brasília é o nosso presidente do Juventus! Calma, gente, calma! Tem autógrafo pra todo mundo! Eu te amo, Brasil! Eu também, Alemanha! Só não me esqueci do 7x1, viu? Ramelão! Oh, very nice! Guys, congratulations, Brasil! Acho que com você no comando, podemos começar a discutir certos assuntos! Seja breve, Stegis, porque o Brás aqui tá com a agenda lotada! Bom, como você sabe, com guerra de Ucrânia, Putin foi condenado pelo Tribunal Internacional! Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o Putin agora! E o que queremos saber é... Você vai prendê-lo caso ele pise no seu país? Ah, pelo amor do Deus! Arrababa, do novo isso! Tegis não é lugar para esses tipos de assuntos! Tranquilo, rapaziada! Eu respondo! É uma respostinha simples de três letras! É um grandíssimo e redondo não! What? Mondial, como ele é polêmico! Mas Brasil, você é signatário do Estatuto de Roma! Pra ser bem sincero, eu não sei porquê, viu? A China não é signatária! A Índia também não! A Rússia muito menos! Pô, Stegis, tu também não é signatário, cara? Eu não tô vendo sentido pro Brasil fazer parte disso, não! Você está indo contra as instituições internacionais? Pra mandar a real? Tô sim! Ai, que polêmico! Pô, rapaziada, a gente tá cansado de viver sob a regra do FMI, do Banco Mundial, não dá mais não! Ó, e também vamos combinar, né? Esse tribunal internacional aí, tudo bem que a Rússia não é flor que se enxere, mas também vocês estão tudo aí julgando com telha de vidro, hein? Ah, ela tá comendo nosso orgulho! É isso mesmo, tá na hora de certos países pararem de achar que são donos do mundo! Mas Brasil, se você for por este lado, você vai estar ameaçando toda a hegemonia de Europa e dos United States of America! Ah, não é à toa que nós somos o G20, né? O quê? Mas o que isso tem a ver? Grupo dos 20! 20 comer na porrada! Por favor, com certeza! Por favor! Feliz ano Ito Issa? Seu Bozo!